Fala galera, estamos aqui com o nosso tropeu, olha só que belezura ele é, estamos voando aqui delicadamente em busca de alimento até porque eu já tô começando a ficar com fome ali, eu acho que vou ter que fazer algumas pescas, provavelmente o oceano aqui ó, tá bem agitado como vocês podem ver temos que ficar ligados com a presença de mosasauro e outros répteis aquáticos que podem querer capturar a gente sempre tem né, sempre tem, mas enfim, vamos carder o olho aqui, não tô vendo nada, eu queria tentar pegar um peixinho, será que a gente vai conseguir? vamos ver, qualquer coisa eu tento pegar uma carcaça mesmo, tem uma ali ó, acabei de ver ó, mas tem outra aqui, ah, será que vai dar? vamos ao alto, vamos lá, vamos voar pra cima aí a gente desce a toda velocidade, só deixa eu ver, bem ali, e bora nossa, que foi isso véi, vocês viram? ali ó, caraca, passou muito rápido, sério, muito rápido ali ele voando ó, eita, ele tentou me pegar, tentou me pegar, mas não me acertou caraca, olha a velocidade dele, o cara é muito rápido véi lá no céu, que desgraça tá, mas enfim, se eu ficar perseguindo esse cara aí, eu vou perder essa comida vambora, aí, cheguei, 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 ah, vou pegar, vamos pegar ah, não consigo pegar, velho, é muito pesado, volta, 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 deu ruim, deu ruim e volta pra superfície, voltei nossa, só, ah, só com nota, olha isso, a correnteza, tem umas ondas sinistras que consegui sair eita, galera, quase, quase que eu me afoguei foi por pouco passou muito perto, vou descer agora de mansinho, calma aí, desci, pronto o mar tá muito agitado, não sei se a gente vai conseguir cara, tá muito agitado mesmo, olha isso, as ondas, vou deitar um pouquinho agora pronto, e descansar, vamos dormir caraca, galera, o bom é que a gente não tá desesperado de fome então a gente pode descansar aqui um pouquinho, pelo menos eu morri, morri, morri e olha só essa onda, essa onda gigante aqui do nosso lado caraca, vou dar uns gritos, vou ameaçar elas aqui, mostrando ameaça pra zona o que que eu tô fazendo com a minha vida, velho enfim, vamos andando aqui agora, cansei, vamos exercitar nossas pernitas ah, eu preciso, ali ó, caraca, olha só, comida, velho, comida será que a gente consegue comer? vamos ver, de repente o nosso estômago não suporta esse tipo de comida pode ser, vamos chegar aqui perto ah, é, dá pra comer, dá pra comer, beleza aí, tranquilo, vamos alimentar agora vou dar mais uns, aí, caraca, olha isso o tamanho do pedaço que a gente conseguiu pegar aí, vou deixar pro lado pra, né, pra viagem agora a gente se alimenta mais com certeza comendo aqui bem de boa eu não sei onde tá aquele outro eu não sei se era piteira ou de repente algum familiar nosso mas o cara passou muito rápido mal deu pra ver eu acho que pode ser alguém da nossa espécie mesmo ih, eu tô meio gordinho aqui, ó ih, comida é mais comida é mais deixa eu pegar aqui a minha comida vambora será que consigo levantar voo bem? ó, consegui beleza tá suave, tá dando pra voar aí, ó vamos ver se tem mais alguém aqui em volta ah, não não tem ninguém então vambora vamos pra outra ilha pra tentar localizar alguma coisa e aí a gente, de repente, se integra a uma família vamos ver tomara que sim eu não posso ficar tão perto da água também porque de repente os sépteis aquáticos saltam e podem tentar pegar a gente eles vão muito alto então acho que aqui mais ou menos eu acho que aqui tá bom aí dá pra ficar tranquilo tem uma ilha ali que eu tô vendo mas ela já tá se afundando ali coitada enfim vou ficar olhando aqui em volta e vambora atento, né? estamos chegando já nas montanhas gélidas estou com a carcassinha ainda na boca aqui eu já consegui localizar outras carcaças também por enquanto a gente não deu de cara com nenhum outro dinossauro então pelo que parece tá bem pacífico por aqui eu vou subir mais um pouco só tem que cuidar pra não né? morrer de frio de repente aí, ó cheguei aqui em cima no alto olha só ali o cara que tá passando a toda velocidade o que é aquilo? eu acho que é um acro ó, o primeiro dinossauro que a gente já encontra e olha a velocidade do cara, velho ah não, é um mega eu achei que era um acro olha ele ali, ó ó, ó, ó nossa, ele é muito rápido ih, rapá ele me viu agora ele me viu será que ele tá indo pro ninho dele? olha, ele tá muito rápido vamos chegar aqui por trás e aí, cara qual é que é? tô te perseguindo aqui, ó opa ele nem tentou me morder então ele parece que é um cara tranquilo oh, 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 oh tentou que isso? ele saltou tentou me pegar agora ele tentou me pegar ele tentou me pegar cara, quase que ele conseguiu ainda ó, não dá pra brincar muito não dá pra confiar também em outra espécie eu dei confiança pra ele e ele se aproveitou e tentou nos morder eu queria te ajudar só isso tá, vamos entrar aqui na caverninha que eu vi que tem aí, ó agora a gente chega aqui e já era tá suave só vou correr mais pra cá caraca, ficou muito escuro agora eita tá, vamos sair aqui porque tá escuro demais fiquei com medo vamos colocar aqui no chão e agora devorar um pouco aí, agora sim vamos comer tudo, né? se alimentar aí, agora que a gente tá aqui cheio vamos embora procurar água porque eu tô precisando agora que eu vi olha ali, ó olha só o quanto que eu preciso de água bastantinha então vamos subir aqui e tentar localizar a água o mais rápido possível onde é que tem água? eu não sei aonde tem água bem essa água aí não dá pra tomar, né? do oceano tá, tem mais um bicho ali, ó opa ah, tem um bichinho ali, ó vamos ver é uma toca será que são aqueles projetos de suricato lá? que fazem túneis? de repente pode ser, né? eu acho que é mesmo olha ali, ó é uma casinha uma toca deles mas vamos embora vamos sair vou ter que procurar água primeiro não dá pra ficar brincando a gente tem que localizar eu acho que é ali, ó ah, aqui, ó perfeito beleza conseguimos achar até que rapidamente nossa é, pouso forçado eu acho que eu quebrei uma coluna aqui agora não, tá suave, tá suave vamos embora tomar água eu tenho que cuidar também pra não sair o mosasauro daqui de dentro eu acho que não tem deixa eu ver ah, não, não tem BD é muito pequeno também, né? pra sair um bicho gigante daqui tá, vamos tomar água tá subindo? tá subindo ok agora eu deito ali e descanso pra me recuperar um pouquinho desta pequena fratura que a gente teve a nossa risada parece tumiena, velho agora vamos sair voando aqui para olha tem uma comidinha aqui em cima se bem que essa comida aí ela já tá totalmente devorada isso é sinal que voadores podem estar por aqui porque como é que a carcaça chegou ali em cima, né? tem essa pequena dúvida não descia toda a voa vocês viram o que eu vi, velho? ali, ó vocês viram o que eu vi? eu acho que eu vi, hein? mosasauro? será? vamos ver foi aqui, ó vamos chegar bem na manha eu tenho que cuidar pra não ser devorado aqui, ó aqui, ó acho que aqui dá pra ver e cai na água cadê? cadê o bicho? ué? tinha visto tenho certeza que eu enxerguei claro, eu não vou brincar muito ah, ele voltou pra caverna certo, galera tinha sim o mosasauro que eu vi ele tava brincando aqui mas aparentemente ele foi embora ele tá ali, ó ele passou ali que eu vi vou dar uns gritos, ó vou dar umas risadinhas olha, risadinha beleza, vou voltar pra água eu tô brincando muito, né? ué? cadê o bicho, velho? ele tava ali, ó tá, vamos deixar ele vambora uma família de tiranossauro rex passando aqui e eu achei também o oásis dos carnívoros porque olha só tá cheio de carnívoros aqui em volta vou passar no rasante, ó mordi olha quantos e os tiranossauro rex estão tentando pegar eles ih, rapá eles tão conversando olha os rex ali vão querer pegar, velho os rex tão brincando com os caras aqui em volta na verdade os caras tão brincando porque eles poderiam fugir ou sei lá alguma coisa enfim vamos passar voando aqui, ó e... eu acho que eu tinha visto outro ah, ali eles correndo, ó olha os caras fugindo dos rex vamos chegar e dar uma mordida se liga, se liga ó, se liga mordi hahaha ficou bolado? vou ameaçar opa e os rex tão lá brincando com os megalossauros que tão ali em cima olha ali o cara tá olhando e o outro tá pulando ali tão eles nem me viram ó, toma toma, mordi dei mais uma bicudinha só pra se ligar ó, bicudinha ó, bicudinha ó, bicudinha opa tentou morder caraca eles tão se protegendo muito bem aquele roxinho ali que se separou agora opa hahaha é, não vai rolar ó, ó ó o outro tentou morder olha ele saltando ali pra me pegar aí, ó ai, ai, ai eita, eita hahaha ficaram bravos, galera ficaram bravos coitados nem tem como pegar eu sou muito rápido ó, o cara desceu ali, ó pô, louco, véi vou lá pra cima tem um pequenininho ali que eu vi, eu acho ali ele, ó ah, vamos pegar esse aqui ah, esse aqui vai dar esse aqui vai dar topo ó, ó mordi me acertou ai, me acertou ai, esse aqui vai dar opa vambora vambora opa 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 aqui, vamos descer aqui tranquilo aí, pronto caraca, galera nossa, o cara me acertou ainda vamos dormir como se nada tivesse acontecido mas bom, pessoal vai ficando por aqui então espero que você tenha gostado se divertido a gente deu uma brincadeira aí com os megas também com o suricato lá, a gente achou o ninho deles espero que você tenha gostado e não se esqueça de deixar o seu likezão e principalmente ativar o sininho para receber as notificações nos próximos vídeos valeu até mais e tchau fui tem um passando aqui perto lá ele, ó eu acho que ele me viu vamos ver vou mandar amizade vamos ver se ele vai aceitar caraca, velho o cara tá indo embora volta aqui mandar mais uns gritinhos aí, mandando amizade pra ele o cara tá fugindo de mim, eu acho não é possível calma, cara aqui, ó vamos voar junto olha só tá aqui atrás aí aí, tô mandando amizade pra ele direto eu acho que ele não entendeu galera ele não entendeu que eu quero ser amigo dele ah, então vai embora, velho então vai embora o único cara que a gente encontra e o cara não quer ser nosso amigo tá, agora sim valeu tá, agora sim tá, agora sim